Certo, e agora a gente vai falar com o líder. Sou eu. Vem cá, Toledio. Da segunda divisão, né, Leopoldo? Chamou a pessoa certa. É da segunda divisão, Leopoldo. Isso é só depois da vírgula. Não, brasileiro não. Líder do brasileiro não. Da segunda divisão. É que o América é um time tão abnegado que a gente fica na segunda para dar um movimento aqui em Minas Gerais, porque se tivesse os três na primeira não tinha graça. Engraçado, né? Agora, ano que vem, nós vamos trocar isso. Nós vamos assumir a primeira e o Bolivar volta para a segunda. Engraçado, engraçado. Vamos ver aqui. Há 15 dias atrás, ele estava falando aí. Podemos rodar o jogo? Roda esse compacto aí que eu quero ver. Fica quieto. Está aí no melão, o time do América. O estádio estava bem. Uma partida importante porque o Boa Esporte já vinha complicando, né, Toledo? É, o Boa Esporte é um time bem montado, que sempre complica contra o América, principalmente porque ele tem se tornado um clássico regional, né? E merece todo o nosso respeito, né? O trabalho que ele faz no interior não é fácil, jogando a segunda divisão. O time formado por alienígena é bom, né? Sem dinheiro. É um time complicado durante certo momento. Ele jogou melhor do que o América, assim, tentando mais o gol, mas o América sempre bem montado, bem fechadinho, né? E aí o gol do Giroto, né? Andrei Giroto está arrebentando no América. Parece o nome de macarrão, né? Giroto. Fica quieto, velho. Isso é uma coisa que você acrescenta, que não acrescenta nada, quebra o meu gado. E aí, pediu o pênalti ali, foi ou não? Ah, olha, bate no zagueiro, mas eu acho que não houve a intenção não, né? Aí o gol que atrapalha um pouquinho o América, porque o América está ganhando de 1 a 0 e estava tranquilo. Na hora que ele leva esse gol, o Boa começa a acreditar mais no jogo. Aí fica preocupante, né? O América mais recuado e aí o Tchô faz esse golaço e põe o América na frente. O Tchô que não vem jogando bem, Leopoldo Siqueira. Mas outro dia você falou que... O Tchô só fez isso. E contra o Ceará também, segurou muito. Ô Tchô, você precisa ver o que está acontecendo, meu filho, porque se você acertar, nós vamos fazer 4, 5 gols por partida, só está faltando você ali. Confio muito em você, mas tem que melhorar o rendimento. Aí o Boa continuou tentando, mas o América bem fechadinho e descendo nos contra-ataques. Foi quando o Mancini entrou, né? Nós temos a honra de ter 2 camisas 10 pôs. Saiu o Tchô, entrou o Mancini, fez esse cruzamento, o Girotti no... Andrei Girotti fazendo um golaço. Cria da onde? Cria da onde? Mancini e Tchô? Não, para com isso. Cria do Galo. Os caras já tem 30 anos que iam sair do Atlético, não precisa lembrar isso não. Da década tem jogador na época. É, então foi um jogo bom, parabéns. Fiz o jogo e aí a classificação, olha que maravilha, hein? É o primeiro, né, Leopoldo? América em primeiro, 7 pôs vezes. É bom demais isso, né? Se o campeonato acabasse hoje, estaríamos na primeira divisão e daqui a pouco estaremos com 70 pontos comemorando antecipadamente a nossa ascensão. Eu já me considero na primeira divisão, queria até, Leopoldo, que você proibisse, Vibratin, que é muito chato de falar que a gente está na segunda. Partindo do princípio que eu estou dentro dos quatro, eu estou na primeira. Combinado? Quer dizer, então, que a gente está no tempo da ditadura. Não. Quando eu sair... Quando eu sair... Quando eu sair do G4, você fala que eu estou na segunda. Ah, quando eu sair... Eu não estou na segunda, eu estou na primeira. Então você vai para o G5. Olha lá, vê o que o Léo quer falar. Fala, Léo. Olha, vitória muito importante por todos os motivos, né? Pela força do Boa Esporte aqui. Basta dizer que o América, na sua história ainda, recente, nos confrontos, ainda não havia vencido aqui em Varginha. Então isso faz esse grupo aí, né? Valoriza muito essa vitória. E acredito eu que caso continuemos aí com essa mesma força de marcação, saídas rápidas, bola parada hoje também, né? A gente vem treinando exaustivamente e hoje as bolas paradas acabaram encaixando muito. Então isso foi muito importante.